Eu acredito, eu acredito no amor, acredito na condição humana e eu acabo colocando isso nos meus filmes. E eu acho que às vezes a gente tem uma forte tentação ao ceticismo, ao pessimismo, a não acreditar. Ou muitas coisas nos dizem, não acredite, é um desastre. E talvez seja um desastre, acho que é um desastre. Mas justamente porque é um desastre, porque tem esse potencial de desastre, que mais ainda eu insisto em acreditar que somos capazes de reverter e de trilhar um caminho mágico, de esperança, de crescimento, de inteligência. A inteligência humana é extraordinária. Então eu acredito nisso, eu acredito na capacidade do ser humano e acredito no ser humano como essencialmente bom. Uma cineasta mulher que explora a linguagem como primeira opção para contar histórias. Sempre teve arte em casa, desde pequenininha. Meus pais me levavam ao cinema, eu ouvia música. Isso estava na casa, sabe? Sou filha única, então, enfim. Percebia muito o envolvimento dos meus pais com as artes. Meu pai como escritor, poeta, ensaísta. Minha mãe designer gráfica. E eu vi filmes desde pequena. E me encantei também pela música. E resolvi estudar música. Até porque filmes que eu vi me inspiraram e eu achei que a música era o caminho, não exatamente o cinema. E fui para Nova York, comecei a estudar no Brasil. Estudei muito, ralei. Consegui ir estudar com um professor de clarineta. Então fui clarinetista em Nova York e entrei na universidade. Na universidade de Nova York. A minha formação acadêmica é musical. Mas a universidade de Nova York é a grande universidade de cinema da costa leste dos Estados Unidos. E eu tive que começar a trabalhar muito cedo ali, porque era tudo muito caro, meus pais já não conseguiam pagar. E eu fui trabalhar no departamento de cinema. E ali eu aprendi todas as funções de um set. E fui também projecionista. Também trabalhava como projecionista. Então via muitos filmes. Em Nova York eu via cinema o tempo todo. Trabalhava com isso, estudava, não dormia. Era uma vida super cheia. Num dado momento eu disse, não, é o cinema. E a música é a maneira como eu cheguei lá. Talvez a melhor escola para dirigir um filme seja viver a vida. É preciso viver, observar, sentir, sofrer, enfim, vencer, perder. A vida com todas as suas vicissitudes. Quando você faz um filme, o seu olhar para o mundo aparece ali. Quer você queira, quer não. Então as experiências vividas definem muito como a gente conta histórias e que histórias a gente conta. Claro, eu curto filosofia, eu estudei filosofia quando eu estava nos Estados Unidos. Eu tinha um major que era música, mas eu tinha um minor. Lá você pode ter uma graduação principal e uma secundária. Tenho curiosidade. Como a gente falou, cresci numa casa que tinha artes, que tinha literatura. Acho que tenho uma preocupação metafísica com o ser humano. Acho que faço um cinema sobre o indivíduo. E acho que a política, quando ela acontece através do indivíduo, ela é sempre mais potente. Então eu faço um cinema humanista, um cinema um pouco metafísico, um cinema, enfim, voltado para o ser humano. O caso dos Amigos é um filme muito delicado, dos pequenos gestos, do afeto cotidiano, de gestos às vezes imperceptíveis, mas que nos salvam, que definem a nossa vida, sabe? No dia a dia. Então o meu cinema vem da minha percepção do mundo, da minha crença no ser humano, das minhas vivências. E eu acho que isso acontece com todos os diretores. Eu costumo brincar que o filme é o RG da pessoa, né? O filme mostra quem aquela pessoa é, mesmo que ela esteja atrás das câmeras, né? Então eu acho que isso anda muito junto. A gente acaba contando as histórias que a gente viveu. Por mais difícil que seja essa colocação, ou por mais que ela apareça, usando uma palavra que você mesmo disse, inocente. Eu acho que é a inocência que abre horizontes. A perversidade fecha. O mal, ele fecha. Ele não abre, ele não constrói. O bem abre. Ele é mais interessante. Então eu procuro ter essa dialética nos meus filmes. Eu procuro materializar essa minha crença no ser humano nos filmes. Esse amor vem do meu pai. No fundo, o amor pelo time. Se você perguntar para as pessoas, tem muito a ver com o amor pelo pai ou pela mãe? Ou por alguém que aquela pessoa ama e que ama um time? Aquela pessoa ama um time? E você... A primeira ida ao estádio, acho que é uma coisa muito importante para os amantes do futebol, falando de futebol especificamente e tal. Então desde criança, meu pai me levava no estádio, eu vi Pelé jogar e eu me apaixonei pelo Santos. E é uma paixão pura. Engraçado, tá? No mesmo lugar das crianças e dos cachorrinhos do Jack Tati. Embora o futebol hoje em dia me decepcione, porém, quando eu fui chamada para dirigir o filme oficial do Centenário do Santos, foi um presente divino, porque eu fui lá e conversei com todos os meus ídolos, a começar com o Pelé, que talvez seja o grande ídolo, o grande ídolo do Brasil, do mundo. É o negro que colocou o Brasil no mapa do mundo. O Pelé transcende o futebol. E foi maravilhoso fazer esses filmes. São dois longas metragens e um curta-metragem que eu tenho, que estão nesse universo do futebol. Via o Santos, o curta-metragem não, mas tem a ver, é sobre a paixão pelo futebol. Mas hoje em dia o futebol é um assunto que me brocha, porque eu acho que o futebol se institucionalizou. Eu acho que a gente tem visto, com a ajuda da mídia, para o bem e para o mal, a gente vê eventos de racismo, de machismo, certos ídolos meus, como Santista, hoje em dia me dão vergonha. Enfim, então tem um lado também que é justamente o oposto deste que existe e que mantém o futebol vivo, mas eles andam juntos. Futebol como mercado, futebol como instituição e o futebol enquanto paixão, sabe? Então eu gosto muito dos meus filmes de futebol, mas eu não sei se eu faria mais filmes de futebol. Acho que eu já dei minha contribuição ao futebol. Música 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 E para concluir, imagina uma situação hipotética. Uma raça alienígena descobriu a Terra e eliminou tudo e todos que nós conhecemos. E a única coisa que sobrou foi um HD. E neste HD estão todos os seus filmes já feitos. E por algum motivo eles têm uma máquina que roda perfeitamente essa HB. Após maratonarem tudo, com pipoca espacial, a fim de descobrir se valeu a pena ou não a extinção, eles terminam. Qual você acha que será o sentimento deles? Eu espero que seja... Olha, até que esses caras eram legais. Tomara que seja isso. Que seja... Enfim, o ser humano vale a pena. Música Música